Fala aí pessoal, aqui é o Minextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino E galera, vocês gostaram dessa nossa ambientação já aqui ó Já deixa aquele like bolado aí, que só vocês da Venarquia sabem dar Vamos botar galera, recorde de likes nesse vídeo de Minecraft Divino Eu conto com a ajuda de vocês galera, tô pedindo isso muito mesmo Deixa aí o like, vamos tentar bater recorde de likes nesse nosso vídeo Bom galera, o que que eu fiz? Eu peguei aqueles quadros e coloquei armaduras todas aqui Eu falei que isso aqui seria a nossa sala de armaduras galera E assim está, essa armadura aqui é com limonite e safira É uma armadura nova que nós fizemos E fizemos também aqui uma armadura de diamante e uma de ouro Porque eu adoro ouro Coloquei aqui as minhas armas, porém Essa parede aqui vai ser apenas pra armaduras galera As armas estão aqui de encherida Nós vamos ter que, sei lá, fechar talvez Essa parede aqui ou essa parede Se bobear eu fecho essa aqui ó Eu coloco essa parede aqui toda de tijolo em branco E deixo isso aqui assim porque isso aqui tem uma visão tão bonita né Ali pra árvore do inferno Tem aqui a nossa casa A entradinha E essa aqui já é definitivamente a nossa casa galera Eu já dormi aqui nessa caminha Porque eu quero acordar na sala das armaduras Então vamos partir pro ataque galera Já vou pegar aqui minhas armaduras que eu quero vestir Eu vou vestir essa verde porque eu amo essa armadura verde mano Ha 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 Bom Espada Vou pegar essa minha espada aqui Beleza Uma picareta Aqui E você Eu não sei se vocês repararam Mas eu coloquei aqui o giroscópio também aqui galera Boladão Tem nosso arco Vou levar esta arma aqui Cara ficou muito fácil agora Da gente pegar os nossos itens Cara Tô muito feliz Da gente ter conseguido Fazer Até quase terminar A nossa A nossa casa galera Vamos deixar a arma aqui Nossa comidinha aqui Que a gente sempre anda Comendo um cadinho Ah galera Eu consigo fazer uma espada nova Pera aí Pera aí Eu preciso de Safira Nossa nós temos safira Até de rechega Eu guardei aqui os sticks Então é o seguinte galera A espada nova de safira é assim Não é nova né É que a gente consegue fazer Ué Será que não é safira? Será que é ametista? Vamos pegar ametista também Que nós temos ametista Ametista Ih só temos 4 galera Só temos 4 Não vai dar Não vai dar Porque é assim ó Opa Talvez dê É aqui rapá Hahaha Aqui vendo aqui Bolado Beleza Fizemos essa espada linda aqui De ametista galera Vai pra ali Ó Eu vou até segurar ela Olha essa espada mano Olha essa espada Porém ela é mais fraca Do que a gente costuma usar Mas eu quero me ver com essa espada aqui na mão Mano Ó É bonita É bonita Porém Ela dá Essa aqui é a armadura que eu aprendi galera Aqui ó Com limonite e safira Deixa eu tirar daqui Isso tá tapando a minha espada Beleza Ela dá 7 de dano Enquanto essa nossa aqui dá 17 Ou seja Dá 10 vezes mais dano Do que essa espada aqui dá Nós vamos colocar ela Aqui do lado dessa nossa espada vermelha Que eu tô Traumalizado Eu vou virar ela Pra ficar Beleza As duas apontando pro mesmo lado Porque dá pra gente virar Aqui os quadrinhos Galera Precisamos fazer Mais um portal A gente precisa de Jade E precisamos de Diamante Será que eu deixei o diamante Lá do outro lado galera E esse baú aqui É meu baú Das Helms Ó Nós temos aqui 3 mundos pra ir ainda Deixa eu tirar isso aqui Que isso aqui não é Helm Nós temos aqui ó Dustopia Gardência E Helmstone Cara eu acho que eu vou nela Não Haven Haven Perdão É a que eu mais tenho mano É a que eu mais tenho Caraca Tenho 12 dela Nós já fomos na Mistério Na Candyland Abyss Criponia E Celeve Galera Já fomos nesses 5 mundos aqui Então nós vamos partir Pra um outro mundo Vamos ali na nossa casa pegar A nossa Nosso diamante Que eu esqueci de trazer Cara foi um item Eu tenho que fazer uma escada Pra aqui ó galera Pra eu descer direto Da ponte Se bem que a gente tem Essa outra escada aqui É bem do ladinho Mas eu quero fazer algo Interessante Um do ladinho Do outro mesmo Tão ligado Vamos ver em qual baú Nós deixamos aqui o diamante Eu tenho certeza Que eu tinha pego o diamante Mano Tenho certeza A gente só precisa de um Será que eu gastei tudo Na minha armadura Ah tá aqui mano Tá aqui Bom vamos fazer já Dois portais E já Já ficam prontos Pra quem não sabe Como faz portal É assim galera Eita Jade diamante Era assim que fazia o portal Era assim que fazia o portal Devo tá então Blue Aqui 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 Esse aqui Ah não é Jade não galera É ametista É ametista Mano É ametista E ametista Eu acho que é o que eu não tenho Safira Eu gastei A gente ametista Que eu tinha Bom Vou ter que entrar aqui Na nossa humilde caverna E buscar ametista Rapidamente Rápido Porém Isso é fácil Se encontrar Cadê Já vem tipo o que Tipo cocodilho Ih tem palhacinho aqui galera Tem palhacinho aqui Nossa o palhacinho do debônio Olha Nunca vi um palhacinho capiroto Oh Dropou outra arma Eu falei que os palhacinhos Dropam arma galera A galera fica Ah o Veno fica aparecendo Com os itens Não velho Isso aí são os itens Muito fáceis de se pegar Beleza Eu vou procurar aqui Ametista E já volto Hahaha Já derreti Porque eu sou doente Porém não consegui Pra fazer duas galera Eu só encontrei algumas Vamos fazer só um portal De momento Depois a gente faz o outro Beleza Vamos guardar essa nossa Ametista aqui Boladão Boladão Ah Temos outras Outras minhas Pra colocar Essa aqui é tiro o que Ah Vai tomar banho Só faz barulho Fica aí Fica aí Cadê o portal Ah Ué Eu não fiz o portal Eu acabei de fazer o portal Mano Aonde está o portal Nossa velho Como eu posso ser tão distraído Eu coloquei aqui no baú Não foi nesse Mas eu botei em algum baú Que eu me lembro Aqui cara Nossa senhora Vou até dormir Vou até dormir Pra gente colocar o nosso portal De dia galera Espero que não esteja nenhum Mob Caraca Tem um monte de monstro Aqui perto Que não me deixa dormir Na minha caminha Bom Vou colocar o portal De noite mesmo Mas eu não estou vendo Um monstro Que está aqui Para nos aplingir Ah está ali Está ali Vem cá então Então vem cá então Então vem então Vem cá Vem cá então Só espadada na cabeça Que é para não estragar o couro Rapá Espero que seja o único Que está Caraca mano Caraca mano Meu Deus Eu tenho que fazer um Uma escadinha ali Para aquele lado mano E não só por esse aqui Caraca A gente cai de um lado Não consegue subir Beleza Nossa Estou perdido aqui em casa ainda Repararam que eu fiz Um rebaixo aqui galera Eu fiz esse rebaixo Para que que eu fiz o rebaixo Para as armaduras Darem certinho Ali a cabeça Peitoral Calça e bota Tem esse degrauzinho aqui Que esse cômodo Das armaduras Ficou um pouquinho mais baixo Cara Tio Veno não pensa em tudo mano Tio Veno não pensa em tudo Bom Vamos escolher aqui um lugar Bacana para a gente colocar o portal Um Dois Três Quatro Cinco Exatamente Foram cinco Opa Opa Cara vamos colocar aqui Na direção desse Vamos Vamos colocar aqui Para ver Eu espero que não encavalham Um em cima do outro Eita É isso aqui burro Beleza Ficou bonito Ficou saudável Ficou suave na nave Ó Ó Essas músicas do portal São excelentes Galera São excelentes Meu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Soco na cara Bom Eu nem estou levando Nenhum bloco mano Eu vou ter que pegar bloco lá Estou levando um diamante Tem algum golem aqui Tem algum golem aqui Tem algum Tem algum Hã Tem ali um cocodilho Bom Vambora Vamos ver como que é essa dimensão aqui Se a gente nascer no céu galera Estamos ferrados Caraca Eu e minha boca Eu e minha boca Logo Olha aquilo ali galera Rodando Olha lá Tá Tem uma Tem uma ilha aqui perto da gente Bem pertinho galera Tem uma ilha aqui bem pertinho Tem outra aqui Vamos dar uma rodada Pra gente ver em qual ilha Que nós vamos Cara Eu acho que vou naquela ali Aqui desse lado não tem nada Exato Não tem nada Opa Tem uns pôneis lá embaixo Ó Eu vou nessa aqui galera Eu vou nessa aqui Que já estou vendo os golems Lá do outro lado Eu vou nessa aqui Vamos buscar ali alguns blocos Vamos pegar bloco de madeira Que a gente consegue Transformá-lo rapidamente Rápido Eu estou um pouquinho perdido No meio desse monte de portal agora mano Agora o bagulho ficou sério Agora ficou Sai mano Eu matei o teu pai Eu matei o teu pai velho Tu não vou te matar Sai daqui Sai daqui Tu dropou alguma coisa boa pra mim Moeda de prato eu nem quero mano Nem pego Nem pego Só quero se for de ouro Na verdade aquilo ali era moeda de bronze até Era bem pior Sai daqui bolinha Eu não sei se vocês viram Mas eu criei um baú também Só pra colocar essas coisinhas aqui galera Esse negocinho aqui Eu vou pra lá com nada Porque eu quero deixar espaço Pra colocar os itens Madeira Vamos levar 64 madeira A gente já Purifica ela rapidinho E já fica como? Tipo Afeganistão mano Pronto Isso aqui já vai dar pra gente andar muito Por muito, muito, muito tempo Beleza É bom que a gente já faz Ah tem que fazer Tem que roubar essa escadinha né Tem que ir lá na outra dimensão E pegar Pra gente poder usar Caraca Piu Piu Caraca Piu Piu Tu vai ficar me atrapalhando mesmo Entrar no No portal mano Tu vai ficar me atrapalhando mesmo Entrar no portal pô Piu Piu Maldito velho Quero ver qual é do Paranauê Fica aqui atentando Beleza Não trava Bom Eu acho que é pra ali É pra ali mesmo galera É pra ali mesmo É pra ali mesmo Já vamos como? Bolado Tipo Afeganistão Ih nem escrevi portal ali galera Ah nem vou escrever O portal tá de ruim acesso mesmo Se eu quiser voltar pro portal Eu morro e volto lá Pra nossa dimensão Rapidamente rápido Eu espero que aqueles gole Que estejam ali galera Não atirem na gente Sério Olha lá um pônei Um pônei não Um unicórnio velho Um unicórnio Se eles atirarem na gente Já era Se bem que eu tô vendo Um cara com asa ali galera Eu tô vendo Aquele cara com asa Vai voar cara Aquele cara com asa Vai voar pra cima da gente Que eu tô ligado Caraca Vamos chegar mais perto Um pouquinho Vamos tentar matar ele Com a arma Ele vai nos matar Vai voar aqui Onde nós estamos E vai querer atirar Vai querer dar hit Ah ele sumiu Ih caraca Olha aquele bicho lá Ih caraca Aqui é só bicho que voa mano Beleza Estamos chegando galera Dá nervoso em vocês A gente andando assim Deixa aí nos comentários Que eu fico com medo Da gente cair Eu não vou cair nunca Porque eu deixo meu shift Apertado aqui ó Boladão Boladão Eita já estão atirando na gente Já estão atirando na gente Olha mano Já está atirando na gente Alguém está atirando na gente Tem ali aqueles caras com asa Eu vi uma bolinha passando aqui Sério Eu vi uma bolinha passando aqui Ali Sai daqui Parece o Aether galera Essa região aqui Exatamente Parece o Aether Até aquele bichinho ali Que estava cuspindo na gente Parece aquela nuvenzinha Que cospe Que cospe Bolinha de De neve galera Ali Igualzinho aquele bichinho Que cospe bolinha de neve Bom Eu só quero passar desse buraco aqui mano Só quero passar desse buraco aqui Se eu cair agora Não faz mal Se eu cair agora Ali já está vindo um golem mano O que ele é? Automon Vem Automon Vem Automon Vem Automon Caraca ele se escondeu mano Tu é esperto hein Automon Os espertos também morrem Os espertos também morrem Caraca olha aquele lá Matei com uma Matei com uma Bordoada cara Eu sou o cara Eu sou o cara Ó Tá o carinha tacando Bolinha de neve Na nossa cabeça mano Pronto Agora estamos tranquilos E Operante Como que ele sabe que a gente está aqui mano Deixa eu ver os bichos que tem aqui Tem aqui um Automon Nossa Olha quantos bichos ali galera Tem alguma coisa me levantando Tem alguma coisa me levantando Quando eu chego aqui Bom Vamos matar isso tudo Vamos matar o Automon Que não dropa nada Morre Automon Hahaha Eu sou o cara Vou matar esse aqui Que está diferente É um tiro só mano É um tiro só Um para cada um É headshot Aqui está o trocador Eita caraca Enxame de abelha galera Enxame de abelha Agora ferrou Enxame de abelha Enxame de abelha Enxame de abelha Nossa não para de vir não São quantos São quantos tio Opa tem um Anjomon aqui Angélica Será que a Angélica ataca a gente galera Vamos descer para esse outro lado aqui Ataca Ataca Angélica ataca a gente Sai daqui Angélica O que que tu troca Um Lunaver Olha galera As coisas que a gente precisa O Runation Caraca Está vindo aqui mais galera Pera aí Deixa eu ficar aqui mesmo Sai mano Sai mano Sai Beleza Eu quero Arranjar a escadinha daqui Caraca O cara está me puxando galera Ele está me puxando Caraca O cara me puxa mano Tem magnetismo nele Fazer aqui uma escadinha Para a gente ir como Caraca Eu sou uma besta Para a gente ter como voltar galera Eu não quero ficar aqui tipo não Eu quero ter como fugir Eu vou ali Eu vi que tem um bichão grandão ali Eu vou ali ver o que que ele faz mano Pronto Pronto Agora já estamos tranquilos Agora já estamos tranquilos Tem dois trocadores Tem dois trocadores juntinho Um do outro Vocês devem trocar a mesma coisa Deixa eu ver É Ele quer a Lunaver Por essa armadura aqui Porém Ele não diz o que a gente precisa Para poder usar ela Ah Requer level 100 De Hermes Team Hermes Team Eu devo ter level 1 Aposto Eu devo ter level 1 Hermes Team Vamos procurar galera Angry Grace Hunter Hermes Team Tem um Tem um Tem level 1 Normal 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 Seu pote de esterco Não vou nem comprar Olha galera Aqui tem minérios bons para a gente Aqui tem minérios bons para a gente Olha ali também E tipo Nem é um mundo muito Muito difícil mano Porque é até bem fácil Vem cá Angélica O Luciano Huck Vai ficar bravo comigo Mas eu vou te matar Tia Angélica Olha ali Aquele bicho ele puxa a gente Galera Aquele bicho ele puxa a gente Matar né Opa Dropou um orb Um helm Dropou um helm verde galera Dropou um helm verde E eu vou como? Eu vou lhe ver Ai caraca Não vi que tu tava aqui Não vi que tu tava aqui Automaton O que helm é esse? Ancient cavern Caverna ancestral Cara Olha esse outro golem aqui Vai cair um ali de cima Na minha cabeça Caraca Caraca Sai Olha ali galera Olha ali Aquilo ali deve ser algo muito interessante Tem outro Cara Isso aqui é mecanizado mano Será que eu vou ali no No unicórnio Eita caraca Eu vou no unicórnio Só pra ver de qual que é Eu vou no unicórnio rapidão Unicórnio Ele vem em mim Nossa É o Nian Cat Cara Unicórnio Arco-íris Unicórnio Nian Cat Ele Joga arco-íris Pelo rabo mano Caraca Esse mundo aqui Tá fenomenal E tá bonito mano Olha quantos Quantos minérios Eu vou ter que Caraca Então vem então Então vem Então vem então Então vem então Caraca Tá vindo mesmo Tá vindo mesmo Mas tu veio sozinho Teus irmãos ficaram pra lá Aí vieram também Vieram também Cara Eu vou começar a pegar Vou pegar um minério aqui rapidinho Só pra ver de qual é Só pra ver Nossa que minério bonito Cara É gema Travou tudo É gema galera Cristalites Caraca Agora vai dar pra fazer A gente fazer Aquelas armaduras Boladas Cara Caraca Meu Deus Olha a quantidade que tem Tem muita Nossa Tá travando tudo Essa dimensão aqui É pesada hein galera Essa dimensão aqui É pesada Aqui o bagulho É pesadão mesmo Pesadaço Olha Caraca Eu não quero nem ver O boss daqui O boss vai travar Meu PC todo O boss com certeza Vai travar meu PC todo Cadê? Tem mais aqui Eu vou pegar essa Depois vamos ali do lado Ver o que é aquela azul Mas caraca A quantidade dela É um absurdo É um absurdo A quantidade que pega Vou até botar pra aqui Essa quantidade é um absurdo Vou fechar 30 e vou pegar outra coisa Beleza Vamos ali ver aquele azul Galera Vamos ali ver aquele azul Que eu tô curioso pra saber o que é aquilo Ai Quem me atirou Caraca Só levei uma na boca Mano Só levei uma na boca Pra ficar esperto Agora eu vou ficar esperto Galera Agora eu vou ficar esperto Vem cá golem Vem cá Vem cá então Então vem então Então vem Ele é rápido Ele é um cara rápido Galera Ele é bem ligeiro Ele é bem ligeiro Ali ó Quero ver o que é aquela Ali Quero ver o que é aquilo ali Mano Nossa mas tá cheio de bicho aqui Tá cheio de bicho aqui Cara Como é que eu faço? Olha o bicho me levantando Olha o bicho me levantando Caraca Meu Deus Saiam Sai Sai Eu tô preso galera Eu tô preso Sério Eu tô preso Eu não consigo sair daqui Olha Caraca mano Eu tô preso Caraca Que bicho maldito Que habilidade é essa? De prender as pessoas Eu não consigo ir pra frente Pra trás Pra lugar nenhum Vai Venom Tu consegue Venonim Isso Meninim Vamos voando Já que ele vai fazer a gente voar Vamos voar 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 Subir Subir Que bicho maldito Caraca Ele tá bolado demais Tá me jogando muito pra cima galera Vamos tentar chegar nele Vamos tentar chegar nele Ali Ele Não consigo chegar nele Tenho que matar ele com a pistola Matei Matei Eu sou bolado Eu sou bolado Eu vou morrer Vou morrer Chegou outro Chegou outro Morri Caraca Que dimensão absurda mano E pesada pra caramba Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui No próximo episódio A gente continua A nossa investigação Naquela dimensão Flutuante Pessoal Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Legenda por Sônia Ruberti